Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante do que a velocidade. Seja sim outra cadeira, outro lado da mesa, mais tarde, mude de mesa. Quando sair, procure andar de um outro lado da rua. Depois, mude de caminho, ande por outras ruas, normalmente, observando com atenção os lugares que podem ser passados. Sobe outros olhos, mude, por um tempo, sentindo as voltas, lê aos seus sapatos, pés, procura andar de volta. Quem sabe, por alguns dias, tire uma tarde inteira para passear, livremente, na praia ou no barco, e ouvir o canto dos sapatos. Veja o mundo de outras perspectivas. Abra e feche as gavetas e cordas com a mão esquerda. Durma do outro lado da cama, depois procure dormir em outros campos. Darrafa, por exemplo, quem sabe vai que você cabe lá em mim. Ou não. Assista a outros programas de TV, compre outros jornais, leia outros livros, viva outros corpos. São forças, amor, estilo de vida. Arque a novidade, como você já vai. Durma mais tarde. Durma mais cedo. Aprenda uma palavra um pouco por dia, a outra língua. Corrige a postura. Coma um pouco menos, escolha comidas diferentes. Novos temperos, novas cores, novas delícias. Pente um novo, novo dia. Um novo rato, um novo método, um novo sabor, um novo jeito, um novo prazer, um novo amor, a nova vida. Pente. Busque novos amigos. Pente novos amores. Faça novas relações. Almoça em outros locais. Veja o novo setorante. Toma outro tipo de bebida. Compre com outra valeria. Almoça mais cedo. Gente, mais tarde, ou vice-versa. Escolha outro mercado. Outra marca de saponete. Outro creme dental. Come comem em novos horários. Use canetas de outras cores. Vá passar em muitos lugares. Dami tudo. Cada vez mais. De volta de ver. Trote de curta. De carteira. De barra. Trote de carro. Compre novos jogos. Escreva outras poesias. Jogue fora os velhos relógios. Quebre delicadamente. Novo óculos. Abre a conta de outro banco. Vê e outros cinemas. Vá a outros cinemas. Outros cabelereiros. Outros teatros. E vinte novos museus. Mude. Mude. Lembre-se que a vida é uma só. E pense seriamente em arrumar um novo emprego. Acho melhor que eu não pensava como é isso não. Fica neto que tá legal. Uma nova ocupação. Um trabalho mais light. Mais prazeroso. Mais rico. Mais humano. Não tem outro, né? Pois é. Que bom. Por quê? Se você não encontrar razão pra ser vivo, invente um novo. Seja criativo. E aproveite pra fazer uma viagem bem sensenciosa. Lunga. Se possível, se vestir. Experimente coisas novas. Troque novamente. Mude de novo. Experimente outra vez. Você certamente conhecerá coisas melhores e coisas piores do que já conhecidas. Mas não é isso que importa. O mais importante é a mudança. O movimento. O dinamismo. A energia. Solta o sabor. E você não vai acabar.